Magali, hein? Comida pouca é bobagem! Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho! Deixe o seu like! Fazendo isso você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo! Por isso é importante que você assista até o final da história! Mais! Mas nós nem começamos a comer, Magali! Eu vi! E se não estiverem com fome, podem dar o de vocês pra mim! Magali! Precisamos ter uma conversinha! Mas... Mas eu não acabei! Que coisa feia! Sua golodice está deixando você mal educada! Como mal educada! É muito elegante dizer que gostou da comida na casa dos outros! Mas é muito deselegante querer repetir antes que os outros comecem a comer! Depois da velocidade que você devorou a sua montanha de comida, acho que nem deu pra sentir o gosto! Deu sim! Tava bom! Magali! Não percebe que isso pode fazer mal pra sua saúde? O quê? A comida tava estragada? Não! Comer tão rápido! Acho que é por isso que você é comilona! Engole tudo tão rápido que o seu estômago nem tem tempo de dizer pro cérebro que está satisfeito! Quê? Vi isso num programa ontem! Comer devagar é uma das regras pra emagrecer! Eu já sou magra! Mas quer ter boa saúde, não quer? Eu não quero fazer dieta alguma! Não é dieta! Você come o que quiser, mas devagar! Ah! Isso eu posso tentar! Aposto que assim você vai ficar satisfeita com menos! Sei não! Mamãe! Põe mais um prato pra Magali! Só que com pouquinha comida desta vez! Você falou que não era dieta! Esse é um prato normal! Agora coma! Só que bem devagarinho, hein? Assim? Não! Não! Tá muito rápido! Você tem que mastigar cinquenta vezes! Cinquenta vezes? No mínimo! Ajuda o estômago na digestão! Mas este meu estômago é um folgado! Nop! 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 Um! Dois! Três! Quatro! Logo! Cinquenta! Pode engolir! Uuuh! Ai! A comida já tinha desmanchado toda! Ótimo! É assim mesmo! Agora faz sozinha! Eu também preciso almoçar! Um! Dois! Três! Quatro! Ah! Cinco! Dezoito! Dezenove! Vinte! Sete! Oito! Nove! Quarenta e um! Quarenta e dois! Na hora da janta! Cinquenta! Uuuh! Terminou? Ai! Tô com as bochechas doendo! Mas está mais saudável e elegante! E aposto que nem tá mais com fome! Tô sim! E com muita! Mas só de pensar em mastigar cinquenta vezes cada garfada de novo? Ah! Dispenso! Hehe! Acho que descobri um jeito de curar a gulodice da Magali! Bom! Tchau, Mônica! Eu vou pra casa! Eu levo você! E lembre-se, Magali! Pra ser elegante, mastigue tudo sempre cinquenta vezes! Oi, meninas! Querem jantar? Eu não, mãe! Obrigada! Um médico! Preciso chamar um médico! Calma! A Magali não tá doente! Eu explico! Logo! Quer dizer que ela tá só com preguiça de mastigar? É! E isso vai fazê-la comer menos! Acabaram-se os problemas da senhora! É! Pode ser! Lápido! A Magali tá aí! Aconteceu uma desgraça! Hã? Calma, Cebolinha! Que desgraça! Digo, que desgraça! Um caminhão de maçã vilou em cima do cascão! Uai! Uai! Foi aqui perto! O coitado ficou embaixo de uma montanha de maçãs! Boa! Pobre caixão! Não! Ele ainda tá vivo! Um caixote vazio caiu em cima dele e o protegeu! Graças a Deus! Mas não por muito tempo! Quando o ar do caixote acabar, o coitado não vai resistir! E a gente não vai conseguir tirar as maçãs há tempo! Foi por isso que eu vim chamar a Magali! Só ela pode comer todas aquelas maçãs bem lápido! Claro! Vou chamá-la! Ah, não! Eu não quero comer nada! Mas Magali! É pra salvar o cascão! Bom! Sendo assim... Vamos! Lápido! Lá está! Opa! Cascão! Cascão! Você está me ouvindo? Nós vamos salvar você! Vamos lá, Magali! Coma! Tá bem! Dois... Três... Quatro... Cinco... Magali! O que você está fazendo? Mastigando cinquenta vezes, ué! Tá maluca? Não tem tempo pra isso! Coma rápido! Mas, Mônica! Foi você quem falou que... Esquece o que eu falei! Agora é pra comer rápido! O mais rápido possível! Oba! É pra já! Mop, 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 mop! Dois minutos depois... Dois minutos depois... Viva! Cascão! Você está bem? Essa foi por pouco! Já estava ficando um sufoco lá embaixo! Nota-se! Ué, Magali! Que cara é essa? Você foi uma heroína! Eu sei! Tô triste por outra coisa! Agora vou ter que mastigar cinquenta vezes cada bocado! Acabou o meu prazer de comer! É... Magali! Espere! Pensando melhor! Depois... Bom, amiguinho! Cinquenta é exagero! Mas todos nós devemos mastigar várias vezes o alimento para sermos saudáveis! Quer dizer... Todos menos a Magali! Acho que ela tem o estômago de avestruz! Mop, 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 mop! Ué! Por que estão usando essas máscaras? Hã? Não me digam que um vírus se espalhou! E todas as pessoas estão sendo transformadas em zumbis! Por que não me avisaram da contaminação? Preciso arrumar uma máscara também! Não tem contaminação nenhuma, Cascão! Estamos usando essas máscaras porque tá calor! E nesses dias o seu cheiro fica insuportável! Ora essa! É capaz de fazer algum zumbi voltar à vida mesmo! Que exagero! Não é tanto assim! Ninguém reclamou! Parece que tá meio brabo mesmo! Acho melhor ir pra um lugar mais deserto! Pronto! Aqui ninguém reclama! Melhor ficar sozinho do que tomar banho! O que foi isso? É o sinal? Ah! Acho que chegou a hora! O ar tá empesteado! Quem é você? O que tá fazendo aqui? Sou um zumbi! Um morto vivo! Estava aguardando a hora de voltar do mundo dos mortos! E a hora é essa? Tem certeza? Quem sabe você não tá adiantado? Não! Essa é a profecia! Quando o ar se tornar irrespirável, as plantas murcharem e os animais fugirem... Será a hora em que os mortos se levantarão do chão e tomaram conta da terra! Ah! Você tá exagerando! O ar não tá irrespirável! Ah tá! Nem eu que sou zumbi tô aguentando! Você também! Não chega os meus amigos reclamando! Por falar em amigos... Você não viu mais nenhum zumbi por aí? Não! Só você mesmo! Como eu vou tomar conta da terra sozinho? Sei lá! Talvez eles ainda apareçam por aí! As pessoas não costumam ser muito pontuais mesmo! É verdade! Isso me mata de raiva! Quero dizer... Matava quando era vivo! E esse calor? O que a gente faz? Bem... Algumas pessoas gostam de nadar pra se refrescar... Mas eu não curto... Ah! Nem eu! Zumbis podem se desmanchar na água! O que a gente pode fazer pra passar o tempo? O que a gente pode fazer pra passar o tempo? A gente pode jogar bola! Legal! Eu posso jogar no gol? Já que não sou muito rápido! Então segura essa! Segura essa! Eu não morro de medo! Nem estou vivo! Então vamos lá! Isso é divertido! Pois é! Que perigo pode haver? Além de batermos numa pedra... Além de batermos numa pedra... Puxa! Que tombaço! Tá tudo bem? Tá! Mas você perdeu a cabeça! Ah! Isso vive acontecendo! Mas é só pôr no lugar de novo! Não! Ser zumbi tem suas vantagens! Tive uma ideia pra gente se divertir um pouco! Magali! Quero uma mãozinha aí! Puxa! Seria bom! Fica com esta aqui então! Se precisar meu amigo tem outra! Foi engraçado mesmo! Tem uma coisa mais divertida! Olha só o que eu aprendi! Olha só o que eu aprendi! O que vocês estão fazendo? É hora de correr, zumbi! Vocês vão ver! Essa coelhada foi forte! Até para um morto vivo! Acho que vou voltar pra casa! Acho que vou voltar pra casa! Pelo jeito ninguém mais vem pra tomar a terra! Tudo bem! Foi bom te conhecer! Acho que ainda não é a hora dos mortos se levantarem! Vou dormir mais um pouco! Gente boa esse zumbi! Mas eu gosto dos meus amigos! E sei que no fundo eles gostam de mim! Com cheirinho e tudo! Chegou na rola, Cascão! Podem ficar tranquilos! Os mortos não vão se levantar! E mesmo se levantarem, eles são gente boa! Hã? Se os mortos vão se levantar, não sei! Mas que os vivos estão caindo! Isso estão! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Não sei! Obrigado.